Filma aí, Roberta, que não deu... Um pouquinho aí pra ele. Pra ver onde saiu o cheiro. Cuidado que acharam um... pelo lado da barriga do Pedro. Você já fez? A gente já fez o meu chinelo se ele lutar pra ele pra brigar. É? Eu botei pra ver se ele pegar. A gente ganhou a roupa. Ah, tadinho. Será que eu fiz carinho? Aquele ali é barbudo, né? Olha lá, ele tem barra. É o pintado. Ah, ele que não come. Come, meu amigo. Viu? Vai fumar não, filho? Tadinho, tá faltando você pra passar. Vai ficar. Vai ficar da barrigão. Oi, gente, eu vou dar um lugar desse aqui. É que eu já sentar esse papel pra cá. Eita. Tadinho. 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 Tadinho.